Fala galera do meu canal, meu nome é Gabriel, eu sou o Rafael, eu sou o Felipe, hoje iremos iniciar um bloco novo no canal relacionado a frutas, fumo, roche, vocês manjaram já, né? O primeiro episódio vai ser, não sei se o que falar, mas vai ser o primeiro episódio, laranja, tangerina, não sei o que é isso, Four Seasons da Masaya, vai ser necessário um gripeador ou palio de dente, alumínio e bombril ou paradial. E um cano pra furar ela, pra fazer a entrada de rocha. Fala galera, voltando aqui, começando o roche de laranja, aqui tá bom, Fala? A primeira coisa a se fazer é escalpar a sua laranja. Escalpar o que? Escalpar, tipo aquele filme lá do Passaram os Inglórias, que eles arrancam as cabeças dos caras, quando você arranca essa parte aqui, que ninguém tá vendo, mas o cabelo assim, cor cabeludo, eu escalpo. Entendi. Então você vai ter que escalpar a sua laranja. Acho que dá pra entender aí, né? Bacana, legal. Segundo passo, arrancar esse miolo aqui ó, essa parte de cima do miolo. Não precisa ser muito fundo, pra não ter que gastar essência pra caralho. Faz negocinho bonitinho aqui assim ó, já virou uma uma kumbuka, dá só aquela, tira o excesso, né? Das bordas aqui, não precisa ser muito mais que isso não. Não quero usar os dedos dela de fogo não. Uma coisa que a gente esqueceu de comentar no vídeo, na introdução, é que vai precisar de papel toalha, pra secar um pouco a fruta aqui por dentro, porque tem muito líquido. É, mas é só laranja, né? Mas é sempre bom se dá uma secadinha. A gente vai usar mazaia 4 season, se não der um pouquinho da warragoa de 4 season também. Agora, com um caninho, né? Como eu te falou no início do vídeo, a gente vai arrancar, fazer um furo aqui assim ó, vê se consegue ver aí. Onde será o encaixe do roche? Eu acho que deu pra entender. Tira a tesoura o restinho aqui. Beleza, a gente tem um furo. Sacou? Você vai precisar de um pouquinho de... Pô, palha de aço. Não é bom bril, é palha de aço. Tá? Apaga nois. Apaga nois. Apaga nois. Apaga nois. Lá no finalzinho, você viu que tipo, se eu colocar isso direto na Steam, todo fumo que estiver aqui dentro vai direto pro... pra água, pro... na guia, né? Então, esse... essa palha de aço vai servir justamente pra não deixar que isso aconteça. Tá vendo? O fluxo tá de boa. Agora é só colocar o fumo aqui dentro. Vamo lá. Bem soltinho, não precisa se prensar, porque... É um fumo tradicional, se prensar muito, já viu que vai dar bosta. Não vai queimar, vai estar um fruto terrível. Já é uma fruta, então vamos ser cuidadosos. Acho que tá bom. Não vai muito carvão também na hora do acendimento. Acho que aqui vai dar pra usar uns dois canais. Voltando aqui depois de alguns probleminhas técnicos. Eu coloquei um paninho embaixo porque tava muito úmido. Vou esticar o alumínio. É uma folha de RR. Tem que ter bastante cuidado nessa hora porque a fruta, ela é mole. Não adianta você, tipo, fazer muita força que você vai, tipo, só amassar mais, tá ligado? É pior. Precisa de um palho de dente pra furar. Fazer a furação aqui, ó. Como se fosse um rosto tradicional. Depois que você furar, você estica mais uma vez. Mas é mais ou menos isso aqui, ó. Aí o que a gente pode fazer? Em vez de usar um... O grampeador que eu tava pensando. Ele tá só, tipo, fodendo a fruta. A gente faz o... A gente prende com um palho de dente, assim. Tá vendo? Aí o alumínio não vai andar. Não vai ficar correndo. Tá pronto. Só arrancar... Fazer barbas. E é isso aí. Seu roche de laranja está pronto. Bom, voltando aqui, rapaziada. Falando. A gente vai comentar sobre o roche de laranja. Que tá escondidinho aqui. Eu não tô fumando porque eu tô gripado. Como vocês viram no vídeo anterior. Ou então não. Não sei qual qual é a primeira. O ar. Mas vai ficar gripado um mês. Porque é um vídeo por semana. Então. Vocês vão ver. Eu vou ver o gripado a noite inteira. É tipo... Tem que ir terno. E... Já esquentou o fulo mais um tempinho. E vamos lá. Vocês vão falar o que que estão achando do fulo. Porque eu não vou fumar dessa vez. O roche de fruta. De laranja. De fruta de laranja. Como vocês podem ver. Não faz fumaça nenhuma. Mas o gosto dele é muito bom. Vem o gostinho da laranja. Como o gosto do Forcyro. É um gosto tradicional. Ou seja. Não vai fazer muita fumaça mesmo. Mas pra quem gosta de gosto. É uma boa pedida. Bem cítrico né. Porque pegou um pouquinho do... Do suco da laranja. E misturou com o Forcyro. Foi muito bom. Foi mais uma experiência. Que realmente eu tava fazendo muita fumaça. Podemos ter errado em alguma coisa. Só claro. Nós somos perfeitos. É uma boa tentativa. É. Se alguém quiser tentar aí. E quem quiser fazer um vídeo. Gostando como realmente se faz. E marcar a gente. No Instagram. No YouTube. É só jogar a hashtag no canal. Xiii. Olha. Na real. Que eu não faria de novo. É. Bom. O fluxo realmente fica num roxo tradicional. Fica aquele. Não é trancado né. Mas tipo. Ficar mais pesado. E. Pô. Gostão de laranja. O fluxo realmente tem. Só que. Fumaça. É. Não é dessa vez. Pode saber. E como eles falaram Jair. Pode ter alguma coisa errada. A gente não sabe. Querendo ou não. Acho que é a primeira vez que a gente acaba. Laranja é a primeira vez que eu faço. A gente nem sabe se é válido. A gente viu em alguns vídeos aí. Do rosto lá. Muito louco. O carro da voz. E. Pô. Não sei. Podemos tentar outras vezes. É. A gente tinha feito um de. A gente tinha feito um de maçã aí. Que. Que eu fiz cagado. Não vai rolar de mostrar ainda. Mas. Acho que o de maçã deve ficar melhor. Acho. A gente já fez um de maçã uma vez. A gente não gravou. Mas a gente já fez. E tinha ficado bom. Mas tinha ficado ao mesmo esquema. Tinha saído muito mais fumaça. Mas. Que você acha que prepara. Eu acho que a maçã em si. Ela é mais seca. Então. Com a laranja. Tem muito suco. Deve ter um modificado. O tabaco. E alguma coisa assim. Precisa secar bem a laranja. Que eu acho que foi isso que a gente errou. Bom. E ao meu ver. Então. Já que você quer fumar alguma coisa assim. Fica bom. Toma Rocha normal. Tipo. One for season. No Rocha normal. Corta laranja. Toca no vaso. É. Faz um burro. Toma Rocha. Coloca laranja assim. Caidinha pro lado. Pra ficar tipo aquele charme de drink. Com o burro. 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 Só review, então a gente quis fazer uma coisa diferente pra vocês. Uma quebrada aí na rotina. Bom, esse eu acho que ficou muito bom, mas esse aqui deu uma... A gente errou alguma coisa. A ideia do Instagram, primeiro pra ser mais um lugar assim pra vocês acompanharem, até porque o Facebook, a timeline rola muito rápido, então muitas vezes a gente solta coisa lá e não aparece pra vocês. É, eu acho que o Instagram é mais fácil de ver, porque você vai passando, aí você vai cabelo. É certinho, né? Então... E com o Instagram também a ideia é vocês por direct... Direct? Direct? Ah, tudo faz. Mandar, sei lá, mandar o que vocês tentaram, tentar fazer, mandar uma foto, né? Mandar um comentário também, é. Tudo faz. Só coloca a hashtag que a gente consegue encontrar vocês mais fácil. Pode postar no de vocês com a hashtag que a gente vê também, tudo faz. Usou a hashtag e ficou, é a melhor solução. E também se vocês quiserem mandar ideia pra vídeo, dica... Sei lá, pergunta? Qualquer coisa, né? Ah, não tá em dúvida, entre comprar uma essência, manda pra gente que a gente tenta comprar essência, faz review e fala pra você como que é a essência, se é boa, se é ruim. Aí a gente, então, a gente vai estar atendendo, além do Facebook, pela página no Face, pela hashtag do canal. Então, acho que hoje no máximo já. Já que eu não sei como... A gente vai tentar criar hoje o Instagram, a gente já joga na página do Face já... É que hoje vocês não sabem que dia é hoje, tá ligado? Hoje. É. Hoje é quarta-feira, dia 1º de julho. Vamos ver quando que vai ser esse vídeo. Vai ser com o entender. Então, o Instagram provavelmente vai estar criado desde 1º de julho. Júlio? Júlio? Caralho! Júlio, é. Tá lindo, cara. Tinha um burro. Bom, então é isso. Aguarde o Instagram aí. E, pô, dá like, aquelas coisas de sempre, curte no Facebook. E é nóis. Qualquer dúvida, manda aí pra gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.